Agora, nas nossas experiências científicas, nós descobrimos dois alimentos que são poderosos para tratar a pressão alta. Primeiro, pepino. Se você entrar no meu Facebook, Instagram, YouTube, você vai ver nos comentários embaixo depoimentos de pessoas que usaram pepino e acabaram com o problema da pressão alta. O pepino, a base dele é potássio. Se você estiver tomando remédio para pressão alta e você lê na caixinha, ou na frente ou atrás vai estar, formulação potássica. O potássio regula a pressão arterial. Posso ensinar como é que faz? Claro. Você vai pegar aí um pepino pequeno, corta na metade. Pepino verde. Pepino verde. Não tira as pontas. Logo, pepino que eu não consigo comer. Não tira as pontas, porque a pontinha tem muito potássio, por isso que ela espuma. Ah, não se tira as pontas? Não se tira. Aquele espumar, aquilo é potássio puro. Então, tu corta a metade, liquidifica, coa e toma 20 minutos antes da refeição. Sem água? Sem água. Toma ele? Ele tem muita água, né? Ele já tem água. Mas pode botar um pouquinho de água, não tem problema. É? Doze dias, 80% do pepino é água. Doze dias? Doze dias a tua pressão precisa regular, abandonando o consumo de sal e fazendo uso do potássio, que é útil o remédio para a pressão, só que ele é um natural, todo organizado. Outra dica interessante, você pode fazer refeições nesses doze dias de pera. A pera também, ó. Adoro pera. A pera tanto para hipo quanto para hipertensão arterial. A baixa e a alta da pressão arterial. Isso aqui não é dica de internet, não é dica, não, não. Se alguém tiver... É estudo. É, não vou falar cientificamente aqui tudo, porque fica chato, né? Claro. Mas pode fazer, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Faz, continua tomando teu remédio da pressão e depois vai no médico que você vê. Você vai ver uma diferença completa no nível da pressão arterial sua e você vai ter uma diferença. Vai fazer toda a diferença na tua vida. As pessoas não sabem disso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Manual de tratamentos naturais. Curas extraordinárias para mais de 90 doenças, aonde as pessoas poderão encontrar esse livro. Posso passar meus contatos? Claro. Você que quer me acompanhar nas redes sociais, digita assim, ó, palestrante Tiago Rocha. Ah, eu quero esse livro. Tiago sem H, tá? Isso, curas extraordinárias na internet, você vai achar tranquilamente. Você envia. Ah, para o Brasil todo. Para o mundo todo, né? Anota na tua mente. As doenças eu deixo para os médicos e hospitais. E que eles façam um bom trabalho. Mas da saúde, cuido eu. E que eu deixo para. Obrigado.